Pra mim é um prazer enorme trazer a Nanda aqui pra falar de Todd. E queria primeiro que você se apresentasse, Nanda. Fala aí um pouco do seu trabalho pra galera. Prazer. Primeiro quero agradecer o convite, né? Eu me chamo Nanda, Nanda Perim. No perfil, no Instagram, as pessoas me chamam de Pissimama. Eu sou psicóloga e sou também especialista em sono infantil e inteligência patital. E eu tenho muita comichão, assim, por estar sempre estudando a minha área, né? Tá sempre me atualizando aqui, eu tô ajeitando meu cabelo também. Tá sempre me atualizando. As coisas que eu vou trazer aqui pra vocês são coisas, assim, de pesquisas que aconteceram esse ano, sabe? De livros que foram publicados tem um mês. Então, a minha proposta é que a gente sempre esteja trazendo um conteúdo muito atualizado. E o Todd, ele está muito na área científica, né? No trabalho de neurociências, principalmente das neurodiversidades. O Todd é um dos temas que tá sendo muito pesquisado. Porque há um questionamento, né? Dos grandes nomes da área sobre o Todd. Sobre esse diagnóstico. Inclusive, a própria numeração, a própria rotulação dele medicamente nos livros. Já foi questionada, já foi tirada, já foi colocada de volta. Então, assim, você vê que é uma coisa que na própria comunidade científica há uma incerteza muito grande. E aí, é exatamente pra explicar pra vocês essa incerteza. Trazer quais são as certezas que se tem. E, claro, né? Trazer dicas muito práticas de como essas informações podem ajudar no dia a dia. De quem tem crianças que foram diagnosticadas assim. E aí, então, o que eu tava querendo explicar pra vocês, né? Primeiro de tudo, todo o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês hoje são dois autores principais. Só pra não ficar parecendo que a ideia é minha. Uma é uma teoria chamada Polivagal, que é do doutor Porges. Gigantesco, doutor Porges. E a segunda é a Mona, doutora Mona Della Huck. Que é também uma apaixonada pela teoria polivagal, pelo doutor Porges. Que atende crianças há mais de 20 anos. E ela começou a desbravar esse território recentemente. E eu acompanho muito toda a revolução que ela tá fazendo dentro da psicologia infantil e da terapia infantil. E um dos temas que ela tá revolucionando é especificamente o Didi. É Todd. Então, eu acho muito importante vocês saberem que todo o conteúdo que eu vou falar aqui é dela. Basicamente, dela e dele, né? Existe uma frase muito importante que eu repito muito, Tatá, nas minhas lives, nos meus conteúdos, no meu curso. Eu falo muito a seguinte frase, que é pra mim a frase mais importante do meu método. Toda ameaça à autonomia vai gerar resistência. Toda. O corpo da criança foi feito para buscar sua autonomia. Se você começa a ameaçar a autonomia da criança, querendo mandar, querendo, desconsiderando as necessidades dela, desconsiderando a opinião dela, as vontades, você vai gerar nessa criança uma resistência muito maior. E não é dela, não é a decisão. É o corpo, ó, cérebro. Tem nada a ver com a criança, é o cérebro. É uma decisão do cérebro dela. Então aí, pessoal, olha só. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. É muito importante a gente entender o funcionamento do cérebro pra gente entender o que é o TOD de verdade. E o que a gente vai fazer com esse TOD. Então a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é pra vocês desconsiderarem esse termo TOD. Porque o termo, ele acaba sendo um rótulo. E aí esse rótulo, igual a doutora Mona Della Huck, que é a autora que eu me inspiro pra falar desse tema agora, ela falou assim, eu já acompanhei adolescentes fazendo comportamentos, assim, absurdos durante o ensino médio, de eu sentar pra conversar, né, começar a trabalhar com essa adolescente e perguntar, mas por que você fez assim? E aí ele falou assim, ué, porque eu tenho TOD, porque eu sou o Didi. E ela, não, mas você é muito mais do que isso. E aí ele falou assim, mas é o que todo mundo espera de mim. É a única coisa que eu sei fazer, é o que eu aprendi a fazer. E aí ela vai explicando como que o rótulo do TOD acaba fazendo com que a criança, o que que o rótulo faz? O rótulo limita a criança. Isso aqui é o que você vai ser, isso aqui é o que você vai ser, isso aqui. Você é uma criança opositora. Isso é o que você é. Então você define a criança pra ela e ela acredita. Porque você é o ser humano mais incrível do planeta Terra. Você é a mãe, você é o pai. Tudo que você fala é lei. Então olha só, o que que Mona Delahouque nos explica, pessoal? Ela explica o seguinte, ó. O nosso cérebro, ele tem três caminhos possíveis. Olha só. Aqui era pra tá azul, eu acho até que fiz uma azul. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, nós temos, o nosso cérebro tem três caminhos possíveis, tá bom? Olha só. A gente tem a trilha azul, a trilha vermelha e o equilíbrio. Então a trilha vermelha é a reatividade, a trilha azul é a adaptação e a trilha verde é o equilíbrio, tá? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente tá na trilha vermelha, o nosso cérebro é aquela história, né? Que eu não sei quem já ouviu a Tata falando disso ou eu. O nosso cérebro, a parte lógica do nosso cérebro, né? É sequestrada. Por que a parte lógica do cérebro é sequestrada, pessoal? Porque o cérebro lógico, ele leva muito tempo pra tomar uma decisão, né? Ele cria alternativas, pensa em hipóteses. Só que quando a nossa vida tá em perigo, o corpo não pode pensar em hipóteses e alternativas. Ele precisa de responder muito rápido. Então, a parte do nosso cérebro, que a gente aqui vai chamar didaticamente de cérebro primitivo, né? Essa parte do cérebro, ele vai tomar caminhos já tomados antes. Então, tu não demanda muito tempo e aí a resposta é mais rápida. Quais são os dois caminhos possíveis dessa trilha vermelha? Os dois caminhos possíveis é fugir ou lutar. Esses são os dois caminhos possíveis. Fugir ou lutar, beleza? O que o seu corpo vai fazer pra você fugir ou lutar? Ele vai jogar uma carga de adrenalina no seu corpo, jogar energia pra braços e pernas, pra que você possa ou fugir do leão ou ir na jugular do leão. Então, é isso que o seu corpo faz. Eu falo de cérebro primitivo, porque você não pensa. O corpo reage rápido, né? Isso. E uma reação bem primitiva mesmo, de morder, de fazer coisas mais primitivas, sem raciocínio. Tanto que já foi comprovado, eu até fiz um... Já foi comprovado cientificamente que nessa etapa, inclusive, você não ouve nem raciocina direito. Se a pessoa tá falando com você, você não consegue ouvir. Por que que não ouve, gente? Pra poder focar a sua atenção em correr ou lutar. Se você ficar ouvindo demais, você vai olhar pra trás, o bicho te comeu. Gente, a gente tá falando de sistema nervoso, tá? O sistema nervoso vai direto para simpático. Então, você vai realmente não ouvir. Tapou o ouvido. Seu raciocínio lógico vai ficar sem recursos. A amígdala cerebral, ela vai sequestrar esses recursos pra que você não fique raciocinando demais. Então, não tá falando de qualquer ser humano. É bom ressaltar isso. Porque, como a gente começou a falar de TOD na infância, não, gente. Isso acontece com qualquer pessoa. Isso é o cérebro humano, tá? É o cérebro humano que eu tô explicando aqui. E aí, o que que a doutora Mona De La Ruc explica com relação à criança com TOD? Se vocês quiserem entender esse resto aqui, eu explico lá nos meus conteúdos. Mas vamos focar aqui no TOD. O que que ela explica sobre a criança com TOD? Primeira coisa. A criança, grande parte das crianças que recebem esse diagnóstico com quem a Mona De La Ruc trabalhou são crianças que têm a neurocepção desregulada. O que que é a neurocepção? A neurocepção é a percepção do seu cérebro que há perigo iminente. É como se fosse assim. A neurocepção, essa percepção de perigo iminente, ela é com relação à nossa segurança física e nossa segurança emocional, tá? Então, o seu corpo, olha que coisa louca que eu tô falando aqui pra vocês. O seu corpo reage da mesma maneira se ele se sentir em perigo de um leão te comer ou se ele se sentir em perigo do seu marido não te amar mais. Olha que maluquice. Por que isso, pessoal? Porque nós, seres humanos, na evolução, nós precisamos buscar amor, nós, enquanto filhotes, enquanto crianças, nós tínhamos que buscar a atenção, o amor e a aceitação de adultos para garantir que nós estávamos sendo alimentados, protegidos e cuidados. Essa era a forma, né? As crianças que não faziam isso, elas eram devoradas por qualquer predador, enquanto as crianças que faziam isso sobreviviam. Então, foi a venous seleção natural lá e evolutivamente formos sendo seres que buscam isso para nos sentirmos seguros. Fez sentido a lógica? Então, você se sente mais seguro, mais protegido, quando você se sente aceito e amado e cuidado. Então, quando o seu corpo sente que você não está sendo amado nem cuidado, o seu corpo entra em pânico e aciona esse fugir ou lutar. É uma lógica bem simples. E aí, agora, a Mona de la Rue está buscando outros termos para isso, mas, por enquanto, o que a gente está usando é neurocepção desregulada. Crianças que têm neurocepção desregulada ainda está desregulada? Não necessariamente será para sempre. E muito disso depende muito da criança aprender mesmo, né? Mas eu já vou explicar por que aprender. Já vou explicar, peraí. A grande questão é, o cérebro dessa criança, esse sentido de percepção de perigo está desregulado. Então, o corpo da criança manda ela para essa trilha vermelha em situações em que ela está segura, inclusive emocionalmente. Como a Mona de la Rue que fala, eu estou na sessão, a criança na minha frente, os pais com a linguagem corporal e verbal extremamente acolhedores. Então, não há... Porque, às vezes, a criança se sente ameaçada pelo jeito que você fala com ela. Ela se sente ameaçada pela forma como você movimenta o seu corpo. Claro que uma educação tradicional autoritária, por exemplo, o corpo da criança vai para a trilha vermelha o tempo todo, justificavelmente. Porque você fala, bota seu sapato, que se você não botar, você não joga videogame nunca mais na sua vida. Claro que o corpo dessa criança vai para a trilha vermelha rapidinho. Agora, ela percebia crianças claramente com várias mensagens do ambiente emocionais, sociais e físicas que havia segurança e, ainda assim, o corpo da criança entrava nessa trilha protetiva em situações em que não havia um gatilho claro. Ou o gatilho era um gatilho muito pequeno. Então, é como se o corpo não conseguisse dimensionar se aquele gatilho era suficiente para uma trilha vermelha ou não. Então, é muito interessante isso porque a gente começa a perceber como que o corpo dessa criança é que está respondendo de forma desregulada. E aí, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, essa reação, como a Mona Delahouque coloca, é uma relação baixo-cima e não cima-baixo. O que isso significa? Existem duas reações, tá? A primeira reação é a reação que você pensa, vou pegar um copo d'água e o seu corpo vai e pega a água e você toma. A segunda reação é essa aqui, quer ver? Agora que o povo sabe que eu sou doida mesmo. Ah! Eu dou um grito aqui. Ah! Aí o povo que está assistindo essa live, gente, essa mulher é doida. O que acontece? Primeiro, você tremeu, seu coração acelerou, você não entendeu nada. Então, o seu corpo se preparou para fugir. Foi a primeira coisa que o seu corpo fez. depois que você pensou, eu não dê doida, não tem nada, tá tudo certo. Eu estou, entendeu? Eu estou em segurança e estou assistindo uma doida no YouTube. O seu corpo primeiro se organizou para fugir e depois o seu cérebro pensou, eu não preciso. Então, essa reação é uma reação corpo-mente. O seu corpo reage, a sua mente entende depois. E beber a água é uma reação mente-corpo. Meu corpo decidiu, minha mente decidiu, meu corpo reagiu depois. Por que é tão importante a gente entender isso? A criança com a neurocepção desregulada, ou seja, 100% das crianças que foram diagnosticadas com o TOD podem estar nessa classificação, muito provavelmente estão. É uma criança que tem muita reação corpo-mente desregulada. Mas, Nanda, como que eu vou saber se a minha criança tem ou não tem? A grande questão é que, primeiro, você precisa organizar toda a sua vida pra passar segurança pra essa criança. Essa é, assim, a base da base. Então, essa é a primeira dica milionária que eu dou aqui pra você, que é, assim, de diamante. A sua vida, o seu relacionamento, a sua rotina, a sua comunicação, o jeito que você fala, a linguagem corporal, precisa passar segurança relacional. A segurança relacional é um conceito do doutor Porges, que é, basicamente, a educação tradicional autoritária ameaça a criança o tempo inteiro, com amor também. Quando você olha pra uma criança, Tatá, e fala pra ela, assim, ai, eu não gosto de criança chorando, não. O que você está ameaçando essa criança? Que se ela chorar, o quê? Então, se eu estiver chorando, você não gosta de mim. Porque as crianças são literais. Elas ainda não têm todo o raciocínio abstrato necessário pra entender de uma outra forma. Se você olha pra uma criança e fala, nossa, que feio, você brava, ela está entendendo que você desaprova dela quando ela está brava. Então, essa emoção não é uma emoção em que você vai cuidar, acolher, aceitar e amar. Então, o corpo dessa criança aprende que se ele demonstrar essas emoções, ele não vai ser protegido, ele vai estar em perigo. Então, a gente precisa entender que se a sua criança sentir que não tem segurança na relação com você, o cérebro dela vai sim virar um cérebro com a neurocepção completamente desregulada. Porque quem desregulou foi a relação com você, que começou a dizer pra essa criança que ela sentir raiva é o suficiente pra ela estar em perigo. Entendeu? Que ela estar triste é o suficiente pra ela estar em perigo. Que ela se comportar de uma forma que você não gostou é o suficiente pra você, pra estar arriscado, ela não ser amada por você. Doutor Porges, que é o médico que criou a teoria polivagal, que é essa que eu tô explicando aqui pra vocês da trilha vermelha, trilha azul e trilha verde. Isso aqui é uma forma didática que eu explico, tá, gente? Isso aqui é simpático, ventral, parasimpático. Não vale a pena eu ficar usando termos técnicos. Mas quem for da área e quiser estudar mais é o Porges. É o criador da teoria polivagal. Tá? Beleza. Então, aí a gente passa pra um outro tema que é comportamentos na infância não são decisões. Esse é outro assunto. Então, por que que é importante eu dizer pra vocês que comportamentos... Por quê? A gente acabou de aprender não é que o comportamento parte do corpo depois que o raciocínio vem. Por quê, pessoal? Porque na infância a maior autoridade da vida da criança é o corpo dela. A criança, o cérebro da criança não consegue sequer que o corpo dela obedeça a ela. Então, você fica querendo a obediência da criança isso é impossível porque se ela não consegue obedecer nem o corpo dela quiçá você. Então, você querer a obediência de um corpo que não tem controle de impulsos que não foi desenvolvido neurologicamente suficiente pra conseguir prever as próprias ações que é um corpo que ainda não entende claramente causa e consequência. Castigo vai servir de quê? De absurdamente nada. Porque o cérebro, o corpo dessa criança não vai conseguir entender, relacionar e aprender com isso. Qual é o outro motivo que castigo não funciona, pessoal? Quando a criança tá no castigo, ela tá em qual trilha no castigo? De luta. De luta e fuga, né? Porque se você tá... Se eu pegar você agora, tá, Tati, forçar a ficar num canto e mandar você ficar lá senão alguma coisa vai acontecer, qual é a chance de você falar não, tranquilo? Não, fico de boa. com certeza absoluta você vai ficar revoltado da sua vida. O que a gente acabou de aprender que acontece na trilha vermelha, Tati? Sem raciocínio, gente. Sem querer dialogar. E a minha dúvida pra vocês é, dá pra aprender alguma coisa sem raciocínio funcionando? Então, o castigo não ensina nada. Nem produto, mas a gente exige das crianças mais do que a gente mesmo faz, né? Mais do que a gente consegue. E olha que loucura, se o corpo da criança quando tá na trilha vermelha é um corpo que fica com o fugir ou lutar ligado, se o corpo dessa criança se lota de adrenalina, de noradrenalina, se joga pra braços e pernas, se essa criança fica lotada de energia. Faz sentido que quanto mais você ameaça essa criança, pior ela vai se comportar? Porque o que a gente faz quando o nosso corpo tá irado de energia? A gente senta e se comporta ou a gente começa a rodar igual um girai, igual um tasmania, sei lá, pra poder dispersar isso? Pra poder gastar isso? Por que que quando a criança tá na trilha vermelha, ela bate o pé no chão, ela corre, ela grita, ela balança os braços ou ela tenta bater em alguém? Isso é o corpo tentando dispersar essa energia que ele jogou pra braços e pernas. E a nossa cultura fala o quê? Ih, olá, tá batendo pezinho. Gente, bater pezinho chama autorregulação. É a criança dispersando essa energia que foi jogada na perna porque o corpo achou que ela ia precisar de correr. Uma das grandes lutas é deixar a gente auto-estar em paz. Se não estamos fazendo mal pra ninguém, se não estamos fazendo mal pra nós, por exemplo, porque existem os extintos que são auto-agressivos ou que agridem outras pessoas, bater a cabeça na parede. Mas se não for, gente, autorregulação é vida. Ter mão, bater, correr. Isso, e aí a gente vai pra um outro tema muito importante que acredito que todo o seu público deve conhecer muito bem, assim como você deve saber, pra Cacilda, mas que é a questão do processamento sensorial. Porque se nós temos uma criança que tem um processamento, vamos dizer, de uma criança, então, que tem um processamento sensorial sensível, né, então uma criança que qualquer barulho, né, que qualquer textura, qualquer toque, qualquer cheiro é o suficiente pra mandar essa criança pra trilha vermelha. Então a gente não tá falando, a gente não tá falando de uma neurocepção que tá desregulada, ela tá reguladíssima. A criança que tem um processamento sensorial muito sensível, então o corpo dela vai identificar perigo com cheiros, com texturas, com barulhos. Então não é uma criança que tem TOD. Sempre falo pra pais de autistas, Nanda, isso aqui, sempre levar na rua, eu não saio com as crianças sem isso, porque eu sei que um barulho pode incomodar eles e pra eles conseguirem se acalmar, eles precisam tirar aquele estímulo, né, às vezes o cheiro que eles gostam ajuda a regular. Perfeito, então assim, só tô trazendo a quantidade de casos que às vezes são considerados, são diagnosticados com TOD e às vezes era uma questão sensorial, às vezes é só uma questão dessa criança ter um relacionamento dentro de casa que ela é ameaçada o tempo inteiro, pais que estão o tempo inteiro lutando, fazendo cabo de guerra com essa criança, então quando você é um adulto que faz cabo de guerra com a criança o tempo todo, você é um adulto que ensina essa criança a fazer cabo de guerra, não tem jeito, o que você faz fala muito mais alto do que o que você fala. Eu sou absurdamente contra os profissionais atualizados que muitas vezes não fazem por mal, ficar defendendo você ignorar a birra, não é pra ficar defendendo nunca mais na história da infância daqui pra frente, vão parar com essa besteira de falar que tem que ignorar a criança em qualquer momento que seja, porque conforme a criança se sinta ignorada, ela vai piorar, vai piorar muito, ou ela vai piorar o comportamento dela e ficar ainda mais reativa, mais agressiva, porque ela acha que ela tem que se proteger, ou pessoal, vai acontecer uma coisa muito pior. A trilha azul, sabe o que é a trilha azul? A trilha azul é o lockdown, é aquela coisa assim, é quando a criança desliga, ela fica apática, irresponsiva, é aquela criança, gente, a palavra é depressiva, é a criança que já desistiu de ter sua atenção. Tem uma coisa bem importante pra falar, que senão o pessoal vai achar que a gente tá falando pra reforçar um choro, alguma coisa, não é isso que a Nanda tá falando, o que a gente aprende é sobre acolher o choro. O que que está acontecendo? Por que que você está sendo? O que que eu posso te ajudar? E não chorou? Toma o livro. Isso ou não? Não, e não. Eu costumo diferenciar da seguinte maneira, tá? Vê se o jeito que eu explico isso faz sentido pra você, né? Eu falo assim, a grande diferença, tá, entre acolher, né, e reforçar, que eu não gosto dessa palavra, mas a gente vai usar pra vocês entenderem, né, é que acolher, você tá dando pra essa criança o direito de sentir o que ela tá sentindo e você tá deixando muito claro pra consciência e pro corpo dela de que você é amado, protegido e cuidado até quando você tá bravo. Você pode tá bravo, você pode tá triste, pode acreditar o que for, eu te amo, independente do que esteja acontecendo na sua vida. agora, isso não significa que vai mudar a resposta. Essa é a grande questão. Por quê? Porque se a sua criança pede o chocolate e ela chora, ganha o chocolate, você tá ensinando pra essa criança, pro corpo, gente, eu não tô falando só pra cabecinha dela, você tá ensinando pra esse corpo essa forma de comunicação. Manda eu pra mim nos comentários, quem conhece um adulto que sofre pra conseguir a atenção das pessoas. Aquele adulto que tá sempre triste, tá sempre reclamando da vida, sabe? Que chora quando percebe que não tá, a pessoa, você vê que não é manipulação, é uma forma de comunicação, é uma forma de estar. Essa criança aprende a sofrer, ela não aprende a chorar pra conseguir o que ela quer, ela aprende a sofrer. Vocês já tinham pensado nisso? A criança não chora tentando te manipular, não, ela sofre, porque o corpo dela aprende que é sofrendo que ela vai conseguir certas coisas. Então, não é reforçar no sentido de ensinar essa forma negativa de comunicação, muito pelo contrário, é você ensinar uma forma super positiva, você sempre vai ter o meu colo. Você pode estar errado, você pode estar certo, você pode estar triste, você pode estar feliz, eu sempre vou estar aqui do seu lado. Isso é segurança relacional. Isso é mostrar pra esse cérebro o seguinte, eu cuido, protejo e amo, não importa qual emoção você sinta, porque você tem o direito de sentir todas. E nós adultos já fazemos isso há muitas décadas com outros adultos, porque se a Tatá me liga brava, se a Tatá me liga chorando, se a Tatá me liga, sei lá, eu vou atender e, né, me desculpa estar te ligando brava, me desculpa estar ligando brava, me liga brava mesmo, você está no seu direito, amiga pra isso. agora a criança a gente não dá esse direito. Ai, Nanda, eu estou te ligando pra falar que eu fiz uma merda muito grande hoje no meu trabalho. A gente acolhe a pessoa quando ela está errada também, pô, cara, mas essas coisas acontecem, eu não estava bem, blá, blá, blá. A criança, quando faz besteira, pô, você também, hein? Não acredito, não sei o quê. Então, a gente não dá pra criança o direito de errar e aprender com o erro. a gente não dá à criança o direito de estar com raiva. Você está certa. A criança está chorando que é o chocolate no supermercado. Olha, filho, eu não posso te dar esse chocolate, porque você sabe que terça-feira não é dia de comer chocolate. Agora, faz sentido você estar chorando. Pô, eu também ia estar chorando, eu teria perda a vida se eu quisesse comer um negócio que eu não posso. Tia, mostrar pra criança que isso também acontece com você, né? Isso. A gente, as pessoas tendem a, né, lembra, cabo de guerra, achar que a criança está sempre querendo ser quem manda? Então, tendem a achar que a criança está o quê? Que essa criança está chorando para manipular. Aí, a gente esquece que a criança chora, sabe por quê? A criança chora porque ela está triste. É por isso que ela chora. Porque ela queria um chocolate, ela não vai ganhar um chocolate, ela está triste. Como eu choro, eu tenho propaganda de margarina. Entende? Então, a gente tem que parar de enxergar que essa criança está querendo manipular a gente porque é um ser malével e a gente tem que entender assim, essa criança sofre, aí quando ela sofre, ela chora. Porque para crianças pequenas, pequenos problemas são grandes. Para a criança aprender a lidar com problemas grandes quando ela for grande, ela primeiro precisa aprender a lidar com problemas pequenos quando ela for pequena. Então, ao invés de você olhar e falar que bebeira, chorando por causa disso, tem a mulher que fala que faz sentido, você é pequenininha e esse problema na sua idade parece um problema grande. Eu entendo, você está chorando, você quer colinho? O que eu posso fazer? Para fazer você se sentir amada, cara, nesse momento difícil que você está vivendo, por uma coisa que para mim parece pequena, mas que para você não é. É isso. Aí você passa o que? Segurança relacional. Inclusive, você mostrar que a mamãe também fica muito triste quando acontece um negócio parecido, você mostrar para a criança que todo mundo passa por isso, que é uma das coisas... Todos humanos, né? Pois é. e lembrar que, basicamente, o resumo da ópera é o corpo da criança precisa se sentir seguro fisicamente e emocionalmente. E a criança vai se sentir segura emocionalmente numa relação em que ela sinta que ela vai ser amada e bem cuidada, não importa como ela se comporta, não importa como ela sinta. E ao contrário da educação tradicional ensina, quando a criança aprende que não importa como ela se comporta, ela continua sendo amada, ela se comporta muito melhor. A educação tradicional vai te dizer que não, que é aí que ela vai fazer você de gato e sapato, mas essa educação tradicional considera que as crianças são seres humanos ruins. Se você considerar que eles são seres maravilhosos, que se você derruba o negócio ela pega e te entrega, você vai lembrar que quanto mais ela tiver a certeza do seu amor, mais o corpo dela relaxa e mais ela fica bem e se comporta bem. Exatamente. E a criança sempre aprendendo por observação, ou seja, o jeito que você quer falar com a sua criança é o jeito que ela vai aprender a falar com os outros. Obrigada, Nanda. Muito obrigada. Adorei. Também adorei. Nanda, depois eu volto a te chamar aqui para falar de outras coisas.